Anderson Antunes está chegando para contar para a gente que eleitores de Brusque já tem data para escolher o novo prefeito e vice-prefeito. Anderson, traz as informações por favor. Boa noite. Oi, Márcia. Boa noite para você e a todos que estão nos assistindo. 95 mil eleitores devem voltar às urnas em setembro deste ano ali no município de Brusque. Isso para eles escolherem o novo prefeito e também o vice que terão mandatos até o ano de 2024. O calendário foi discutido e aprovado por juízes do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Santa Catarina e as votações devem acontecer no dia 3 de setembro das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Márcia, nós relembramos aqui que essas novas eleições foram acordadas depois de uma ação do Tribunal Superior Eleitoral que foi realizada ali no começo de maio, que caçou tanto o mandato do ex-prefeito quanto também do vice, Arivec, do MDB e Gilmar Doerner, do Republicanos. Isso por suspeita de abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral. Trazemos agora algumas orientações. Podem votar moradores de Brusque que até o dia 5 de abril estiveram ali com a inscrição em conformidade com as normas eleitorais e os partidos interessados podem participar os que fizeram até o dia 3 de março o registro do estatuto junto ao TSE e os que até a data da convenção consigam providenciar aí a constituição do órgão de direção junto ao município. Com certeza. Obrigada, Anderson.